É céu aberto, com som maravilhoso, graças a Deus! Olá, moças e rapazes, senhoras e crianças que acompanham o trabalho de artes aqui pelo YouTube. Sou nas Artes Alves, trabalho com artesanatos e artes plásticas. Então, minha gente, o que é que nós vamos fazer hoje aqui? Cadê, meu Deus? Onde é que tá? Olha só, uma garrafa. Então, minha gente, a garrafa é higienizada, limpinha, passa álcool, lava bem antes e tudo. Aí você vem assim, olha, com um pouquinho de cola, né? Faça o fundo também, mas aqui para demonstrar, eu já vou colar direto, né? Assim. Depois faça fundo também, tudinho bonitinho, olha. Quando essa daqui estiver pronta, eu mostro para vocês, porque nós vamos terminar mostrando outro tipo de trabalho ali. Feito esse trabalho, né? Você vem com uma figura toda branca, assim e tal. Você vem com uma decopagem bonita de Papai Noel, né? No caso aqui, esse aqui. Você tira as duas películas, né? Que vem atrás, tá, tá, tá. Faz de conta que foi tirada. Eu peguei guardanapos. É guardanapos, com motivo Papai Noel. Aí você, depois que passa cola gel ou cola branca, sem problema nenhum, pode ser usada, né? Você espalha bem, assim, bem espalhadinha a cola branca, né? E vem com o guardanapo, né? E depois, para tirar as bolhas, você vem com um saquinho assim. Pronto, faz de conta que foi feito tudo isso e tal, tal. Aí, feito isso, tá aqui, ó. O guardanapo coladinho, já, como eu expliquei, fundo feitinho, olha só, detalhes, né? E agora nós vamos fazer esse efeito aqui com a cola quente, né? Olha só a produção aí. Agora nós vamos, lista ambulante, rapidinho, fazer esses efeitos, né? Eu vou botar a garrafa deitada assim, para poder colocar a cola quente que já está acabando aqui, né? Ó, ó, gente, você vem assim, aleatoriamente, de qualquer jeito, ó, vai descendo. Vai fazendo, que vai simbolizar neve, né? Ó, ó, aqui, você vem, novamente, ó, vai descendo, né? Para ficar esses efeitos assim, né? Né? Feito isso, você espera secar todinho. Pinta, né, assim, de branco, né? Ou deixa assim mesmo, né? E aí nós vamos colocar o enfeite, né? Olha só. Vou colocar aqui ao redor da garrafa a cola quente, né? Pega assim, vira de frente a garrafa, que é para colocar o enfeite. Ó, a decoração. Essas bolinhas de Natal, no ano passado. Aqui, gente, vocês veem com lacinho, mais para cima, produção. Mas aqui, peraí, que eu vou virar, gente. É que tem que trabalhar assim. Segura um bocadinho, né? Que é para poder a cola aderir bem no material, na garrafa, né? Olha, gente. Então, é isso. Essa aqui que eu tenho, vou mostrar para vocês agora. Feito tudo isso, você vai invernizar toda a garrafa, né? Essa já está invernizada. Essa daqui é parecida, olha. Já está pronta, ó. Eu fiz creme e pintei isso aqui, né? Os efeitos da decopagem, da cola quente, eu pintei, né? Olha só o laço, tudo. E essa daqui, olha, gente, que show. Eu passei verniz acrílico brilhante à base de água, primeiro, para aderir bem e ficar o guardanapo. Feito isso, você vem com o verniz geral. Eu já passei na garrafa toda, né? Atrás. Não na figura. Na figura, eu passei só o verniz acrílico brilhante à base de água. E agora, para impermealizar todo o trabalho, você passa o verniz geral, né? Eu já passei dos lados dela toda, só na figura que faltou, do Papai Noel. Ai, gente, adoro o Papai Noel. Época de Natal. Ai, as crianças, então, é que devem gostarem. Mas, olha, gente, beijão a todas as crianças que me assistem. Guardar o restinho que sobrou aqui. A ordem, minha gente, é pouparmos, né? Porque as coisas não são tão baratas, né? Então, gente, na decopagem você usa verniz acrílico à base de água na figura. Depois, o verniz geral em toda a garrafa, né? Tanto na figura como em toda a garrafa. Pronto, gente. Olha só, três garrafas prontas. Eu amei, gente. De zero a dez, anota para as minhas garrafas, meus amores. Olha, aqui tem os canais parceiros. Ateliê Arte e Evolução, Maurício Cicleto. Ateliê Arte e Life, Alex Alves. Maria Arte e Artesanatos, que estão me ajudando bastante. Essas três pessoas são incansáveis para divulgarem meu canal e me ajudando, gente. Estão me ajudando muito mesmo. Beijão a todos eles. E espero que vocês toquem o sininho para receberem toda vez que eu postar os vídeos, né? As notificações dos vídeos. Se inscrevam no meu canal para me ajudarem. Dá um like, 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 like para mim, gente. Olha, beijão a todos e a todas. As crianças em especial. Mamãe, beijo para a senhora também, que a senhora não perdeu o vídeo meu, mas a dona Terezinha. Uh, like, 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 like. E, gente, eu sou eu. Você apareceu outra contra a banda do Copia Xerox. Uh! Até o próximo vídeo. E em cima das minhas artes, produção. Olha só. Uh! Tchau! Tchau!